Quem passou ao redor do Terminal Isidória nesta quarta-feira viu o começo de mais uma etapa das obras do BRT. A previsão é que sejam dois dias de trabalhos na região. Durante esse período, o trecho da praça do Terminal Isidória, entre a primeira e a quarta radial, ficará parcialmente interditado. Só meia pista está liberada. Agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade vão ficar de prontidão no trecho para orientar os motoristas. Nesta etapa das obras, os trabalhadores estão abrindo aqui a pista da praça do Terminal Isidória para colocar o cabeamento e os sensores necessários para a instalação dos semáforos inteligentes da pista exclusiva dos ônibus do BRT. Esse trabalho está sendo feito de forma parcial. Enquanto um lado da pista é bloqueado por conta das obras, a outra fica livre para a passagem de carros. Alguns motoristas ainda não sentiram o impacto das intervenções no trânsito. Foi até razoável. Foi razoável. O SMT está lá agora, né? Está mais fácil, né? Já outros acreditam que em horário de pico, a situação pode piorar. No horário de pico, os carros andando, a moto andando, né? Quem não quiser passar pelo local pode pegar a Avenida Circular, que fica bem pertinho e faz as mesmas conexões entre as ruas. As obras do BRT ainda não têm data para terminar, mas uma das estruturas praticamente prontas é o próprio Isidória. 97% dos trabalhos no terminal já foram concluídos. Agora só falta a CMTC instalar a parte tecnológica para começar a funcionar, independente do BRT. A previsão é de que o terminal, que passa por reforma desde setembro de 2019, comece a operar em abril.